Onde que é a pessoa que tem que conversar? Se for o cara da mina, eu to poucas ideias com o cara da mina aqui, velho. Aurok. Ah, orc? Ah não, mano. O cara é um orc chamado Aurok? Ah não, mano. Não da pra levar a sério isso. Ah, deixa eu dar uns save games aqui. O que você quer, meio orc fudido? Aí, Fritz. Aí, Fritz. Seu background. É isso realmente você? Quem mais seria? E você? Você era apenas um garoto a última vez que eu vi você. E quando eu voltei, bem, a cidade estava em ruínas. Eu pensava que você era morto. Aí eu ouvi que você estava em Koperan. Eu também estava morto. Se não, eu seria morto como todos os outros. Isso foi sorte. Agora, você quer que eles venha? Eu dormi nas ruínas de ruínas da cidade, enquanto eu escondiço a minha pessoa. Há marcas no corpo. Marcas feitas por armas. Não por os olhos ou os olhos. Então, eu percebi que esses monstres eram apenas bandidos. Você quer dizer... Sim, filho. Eles eram apenas bandidos. E eu encontrei eles. O que nós estamos esperando? É fácil agora. Eu vou te dizer. Eu os escondiço em uma das ruínas de Elf na montanha. Há muitos deles. Então, eu trouxei uma lancelada que os escondiou. Então, o que? Nós apenas esperamos para eles morrer? Não. Eles podem encontrar um caminho fora. Ou alguém pode ajudá-los. Eu sei que o seu escondiço se conecta com as minas de Koperan. Estão escondidos nisso em algum lugar. Eu pedi a Senna para liberar as minas. E eu, junto com você. Ok. Vamos lá. Pega-me em frente da minas. Abre. Yeah, baby! É isso que a gente está esperando. É sobre isso. Finalmente. Caralho, né, velho? Só queria trabalhar nessa merda. Nessa mina aqui. Vou minerar tudo. Vai sobrar um minério nesse lugar. O cara falou. Aqui tem um monte de minério. Eu não estou aqui para os minérios. Sem preconceitos. Eu era uma criança. Não, cara. Não tem essa. Uma criança sabe o que é um orc, velho. Eu não vou passar pano aqui. Agora eu fiquei na dúvida. Você entende o idioma orc? Você vê que ele é um meio orc, né? Então, vamos atacar a palharia. O que é isso aqui? Você viu um carrinho atrapalhado todo mundo? Você precisa de uma alavanca para ativar o aparelho. Ok. E essa porta aqui? Essa porta possui blindagem pesada e o quê? Você precisa de força descomunal para arrombá-la. Provavelmente o carrinho vai vindo aqui e... Pau! Pau! Contra aquela alavanca do aparelho. Estou procurando o jogo. Tenha paciência. Tem um caminho para cá. Tem um caminho para cá? É isso? Fala para você que até... Ué, não tem como ver aqui? Até agora eu não vi nenhum minério aqui, viu? O cara falou, não, nossa mina é rica em minério de encantamento. Até agora eu estou vendo zero fodas de minério aqui. Escutei barulho. Arqueiro esqueleto. Tá da da ri 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 ri... Caraca não vou jo? Dime! Fúria Ataque imprudente Tome Beleza, matamos o morto O que você é meu caro Orc Você é guerreiro Ou é bárbaro Usar poder É guerreiro Na verdade eu não sei Ataque rolado de ataque corpo a corpo Pera, tem ataque imprudente do bárbaro, mas não tem fúria Não entendi Eu sei, eu sei Eu sei Boa Ta bom Ta bom Vamos gastar surdo de ação aqui não Que não precisa Para a primeira rodada Tem que ter que matar bastante deles Não vai focar no npc não Tocar no npc É vacilo Nossa 16 uma flecha Caralho que porra é essa amigo Boa Para subir ali Para subir ali Tem que vir para cá primeiro Tem que vir para cá primeiro Eu poderia usar o poder de Expulsar morto vivo Expulsar morto vivo Para assustar eles Deixa eu ver se dá para acertar esses dois aqui Não vai pegar só em um Então nesse caso Se bem que A nível de desafio dele não é 0.5 Então morreu Funcionou Achei que não ia funcionar Mas funcionou Não sei se dá para ver o nível de desafio dele aqui Ah da 3 Interessante Mas funcionou Realmente Eu gostei A vida do cara A vida do cara Eu gostei de ter que enfrentar Aí é Freud, né velho? Ainda bem que ele também errou. Ainda bem que ele acertou o core. Ó, que salto fantástico! Daqui você tem a visão do cara ali? Daqui tem, então vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse cara aqui está com um de vida. Não consigo ver, mas deve ser um de vida. Então eu jogo os outros dois aqui. Vamos ver. Tá. O outro não tem problema, ele bloqueou. Clow. Trovão. Tá bom. Você não vai fugir de mim, rapaz. O que você acha que vai? É, vamos ver, né velho? O cara prometeu um monte de minério, eu estou esperando até agora os minérios. Inclusive ele deve ter usado minério para fazer o arco deles que bateu ali alto pra caramba. Morreu. Já pega esse aí primeiro que já está mais perto. Eu tenho treinado bem. Bordão. Torceira de ouro. Alavanca da parede de mudança de via. Caixinha. Essa caixinha faz a gente poder vir para cá. Aí tem outra caixa aqui para analisar, vamos ver. É só ficar chutando a caixa, não tem nenhum loot. Qual é o propósito disso aqui, mano? Safira. Criação da luz de Arun. Não tem nenhuma coisa. Vou pegar um desse negócio aqui. Arco longo, peitoral, ali não dá pra fazer nada. Só por curiosidade, é, não ajuda a gente a subir ali, só voando, então pode voltar o caminho que a gente já olhou tudo, que é o beco sem saída, carregador de carrinho leste, como assim não dá pra ir por aqui? Ah, tem que voltar por essa caixa aqui. Foi isso que ela disse, vocês não ligam ficar de joelhos, né? Foi isso que ela disse, literalmente. Agora a gente tem que botar a bagagem aqui, eu imagino. Ok, mudamos o negócio pra porta, agora é só fazer o carrinho com os gears certos aqui, né? Vai carrinho! Olha lá! O que é isso aqui, mano? Peregrino? What the fuck is that? Ok, vou fazer pesadelo com isso hoje. Muitas coisas não me assustam, mas isso, isso me dá medo. Bicho é resistente ainda. Esse bicho tem uma DLC? Aí é foda. Matador espectral, eu posso fazer esse meu besouro? Passou. Seria engraçado. Jato de feromônio. Ih, rapaz. É o besouro do Zlanester. O que é isso, cara? O bicho derrubou aqui, mano. Queimadura por ar. Ah, nossa, pra quê? Ele dá dano de veneno. Não sei se ele toma dano de veneno. Ele tem muita vida. Impressivo. Muito bom. Vamos aqui pra direita ajudar o rapaz ali. Tei. Fedor de feromônio. Minus três habilidades de carisma. Se eu der um desengajar só pra... Não ficar ali sozinho com o bicho que é ali, acho que não tem como a gente cercar ele. Vou usar os famosos espíritos aqui. Esse bicho não deve ter muito sabedoria. Pra resistir ao dele. Não. O cara é bom mesmo Que dano de fogo você toma o bicho desgraçado, 10 de fogo Ae, foda Desabasta de que você já está se dando, mas tudo bem Nossa, como você é feio Cara, o bicho passou, não está de sabedoria, nem fudendo Mais zero O cara é muito bom O cara é um bisouro do demônio Boa NPC Boa NPC, isso aí Boa NPC Boa NPC Boa NPC Receba um Um Tá indo a 1 desgraça, vem cá Ae Ae, nice Como é que ele tem resistência, mais 20 a 20 Ae Boa 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 Ae nem tão boa É agora É agora Quer dizer, é agora Ae, flaker agora O Zag Help é tirar todos os mods da lista lá, você vai na parte de cima, acho que é no arquivo, e alguma das opções lá de cima que vai estar ali, as opções da parada você aperta o Clean Data, lembra onde que é exatamente. O bicho não deixou nenhum loot, tem um loot aqui, caralho, tanto de machado, é aquele de arremesso provavelmente. E aqui para trás, tem o que? O ninho dessas pragas aqui? Eu estou vendo a armadilha e não tem como a gente desarmar ela, é isso? Acho que a armadilha é a caixa ali no topo então. Ou ela não dá para desarmar mesmo e a gente tem que passar por cima usando essa caixa. Espero que seja isso. Mesma coisa aqui. Hum, cheirinho de baits aqui hein. Eu vou salvar antes que eu estou achando que aquela caixa vai cair assim que eu pego o negócio. Peguei um índra armadura arcana. Eu quero tudo menos essa massa estrela. Eu vou fazer isso. Que diabos ser isso? Um balco com armadilha Hummm Vou dar um descanso rápido aqui Recuperar a vida dos caras que foram queimados por ácido Ótimo Vamo lá Maggie, esse é o momento de brilhar acumuladinho Atenção, olho no lance, lá vai ela Muito fácil Caralho, você tirou 5 Nem sei como isso deu certo Que bosta de baú, pra que vêm colocar armadilha pra proteger isso? Caralho, que broxante Todo esse processo pra chegar aqui Pra isso E lá vai ele Força descomunal hein Nessa velocidade Ainda abriu com gentileza a porta Mas tá bom né Se isso é força descomunal Quem sou eu? A zero joia Essa é a mina mais falida do mundo Tá assistindo agora pra fazer descanso longo aqui Ou seja, vai ter briga pesada agora Espero que depois que a gente limpe esse lugar apareça 5 NPCs mineradores aqui que vão ficar juntando minério pra mim Não aceito menos Hummm Savezinho, savezinho da massa Savezinho, savezinho da massa Mano Mano Por que Que a Meg foi pra lá? Por que? Por que eles estão indo pra ai gente? Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Meu chapéu amado Tá todo mundo louco Os caras vêm pegar o baú Os caras atravessaram aqui Não tem nenhum time Meu Deus do céu Não vai começar a batalha qualquer jeito Não tem como atacar ninguém O cara tira flecha gélida mano Um... Oqueira A aparação das terras áridas Oqueira Oqueira Bom, o outro pegou a repulsão ali, daninho do ídolos Tem que descer o cleric aqui, senão eu não vou conseguir brigar com ninguém ali Mas se eu descer também é ferrou pra acertar os magos Como é que eu subo onde você tá, amiguinha? Porque eu não tenho nenhuma escada Cara, ele me teleportou Eu não tomo prisioneiros Beleza Dá pra gente ir pra cá Tomar um ataque de oportunidade da aparição Deixa eu dar um desengajar Dá pra baforar um fogo na cara dessa aparição aqui Sem dar dano na amiguinha Deveria, né? Acho que não tem como não Tô tirando isso aqui Ah, lentidão não, cara Cara, na moral É, lentidão me quebra muito, velho Aina, Conjo, Viribei Aina, Conjo, Viribei Aina, Enjo, Zio Aina, Enjo, Zio Tá, não cai Chegou a Lu O aranha é interplanar O aranha é interplanar Aparentemente dá pra vir por aqui Entendi Não dá pro bater nesse bicho aqui? Para usar a fúria já é uma ação, e eu estou com lentidão, eu sempre esqueço disso. Ada, Evo, Malmys! Cara, não tem nada mais triste do que o bicho ficar com um de vida, velho. Eu sou imenso. Olá amiguinho, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Por que você veio tão pertinho assim me dá um oi? Nossa, o Matheus está com lentidão ainda. Sofrimento. A gente também está com lentidão ainda. Tá, vamos fazer o seguinte. Um míssel aqui, dois aqui. Aena, Evo, Malmys! O que eu gosto! Beleza. Descemos. Nossa, põe um dano crítico. Tirar 6 é foda, né? Mas tranquilo. Vou ter que esperar o Matheus subir ali porque ele está... Atrapalhando todo o momento da escada ali. Tem que gastar toda a ação só para subir ela. Por causa da lentidão. Finalmente, saiu! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Qualquer coisa tem um descanso aqui perto também, né? Miceis mágicos no rapaz ali, todos! Imune a Miceis mágicos, vai se ferrar, não é verdade? Apenas isso! Quero ver se o imune é uma machadada na cabeça aqui não Caraca, patinhas que faltam no terreno Upamos, hein? Level Up! Chave manacalense Ok, abre a porta da necrópole Opa, eu lembro de ter ido alguma coisa de necrópole quando fui procurar sobre os itens que precisava para encantar Então, acho que é lá dentro Tem que nerfar essa pt, não precisa nerfar não É, mas a galera desse lugar não sabe muito bem o propósito de um baú eu estou sentindo Acho que eles não sabem muito bem para que serve um baú Normalmente você usa para guardar uma coisa valiosa, uma coisa que você estima muito Esse cara só guarda lixo no baú aqui Vamos só ele descansar de novo Para seguir aqui porque Essa arquitetura levemente bizarra está me dando um certo cagaço Eu tenho medo do que possa acontecer na minha pessoa, a gente vai aproveitar e level up também Vamos lá, level up é o momento O momento que todo mundo gosta Ou não, né? Não deu level up porque não estava todo mundo aqui, é isso? Aguardemos De novo Descanso longo Subir de nível do Gaktar, vamos lá Você ganhou 10 pontos de vida Você ganhou uma dada de vida adicional ou escolha habilidade Pontos de habilidade ou talento bônus E aí, Fred? O que você quer? Talento Qual o talento? Estabilidade física Se a constituição aumenta em 1, mais um 20, você ganha 1 ponto de vida adicional e cada vez sobe de nível Ok Do H menor agora Seguiu 7 pontos de vida e ganhou uma dada de vida adicional Escolha a habilidade Melhor as suas habilidades ou ganhar um talento extra Vou pegar o talento para pelear a parada de enfrentamento, né? Expulsar o morto vil e destruir Use canalizar a divindade para que o morto vil em um raio de 6 passos Fujam A menos que estejam... Pronto Estudo de uso de combate Você pode atacar mais uma vez por turno em combate Quando usa as ações de ataque ou impoar Finalmente, velho Em ataque decisivo Em ataque bem sucedido Use canalizar a divindade para causar 1 DC de dano adicional E atordoar o alvo Se o feito não for anulado Mais um DC de cada 3 níveis Assim no nível 2 Tá, eu vou pegar agora Mestre de encantamentos Você dominou a arte do encantamento de índices E precisa apenas de metade do tempo para encantá-los Seu bolo de proficiência é dobrado em rolaje para determinar o êxito da sua criação Esse O Matheus Queria se está aí O Matheus está presente? Eu sei que você está no chat Eu não sei se você está me ouvindo Sinto que ele não está Eu vou ver o talento para ele Credo de Yaron Seja de batalha Mais um de destreza Ganha vantagem em iniciativa Difícil de matar é interessante Que ajuda bastante Robustez Não Ímpodo de batalha Pode usar sua ação bônus para aumentar a sua velocidade de movimento Não Precisão ímpar Ah Tom Você acabou de falar que queria nerfar a PT Acho que eu vou escolher um talento Você quer nerfar a PT Aí não pode Mestre em armaduras é interessante Deixa eu pegar Acho que eu vou pegar a Mestre em armaduras Eu vou pegar a Mestre em armaduras Você é experto no uso de armaduras em combate Ganha mais um de CA com qualquer tipo de armaduras Aí vai para 21 Nossa CA Mag Mag está aí? Acho que a Mag também não está aí Pelo visto Então Talento bônus Vamos ver Precisão ímpar Você ignora tanto a meia cobertura Quanto o de 3 quartos com seu ataque a distância Duas lâminas Quando você estiver prestes a sofrer um ataque a distância Se estiver punhando duas armas Mas não arma em escudo Você pode usar sua reação Para ganhar mais 3 de CA até o fim do turno do atacante Também é interessante Duas lâminas né? Provavelmente eu vou pegar ele É Vai duas lâminas É o que tem melhor sinergia É o que a gente está fazendo para ela Vou subir a câmera aqui de novo Nossa agora está com 101 de De vida aí Frit Quase o dobro da vida do Agamemnon Porta da necrópole Vai aparecer um rei da tumba aqui agora Fodeu Sim eu acabei de salvar mas estou salvando de novo Ah labirinto não por favor Tudo menos labirinto né Espera Estou vendo uma caixa Um problema menos Uma vida de um Tarraski É vai demorar um pouquinho eu acho É vai demorar um pouquinho eu acho Capixaba Obrigado pelo follow Seja bem vindo É a EXP A EXP Você diz a campanha que saiu nova? Não Essa aqui é uma side quest que estou fazendo Da principal O que que está aparecendo aqui? Nem foi a hora que os bandidos estavam nessa necrópoli né Como era que eles estavam aqui se Encher a chave Não há descanso eterno Ah tá escrito isso É, se os cara é bandido Ficou preso numa necrópora Com um monte de morto vivo Esse cara vai sair daqui e virar pastor De tanto que eles rezaram pra ficar vivo O grupo tá bem agora Tô precisando de umas armas mágicas ainda Em alguns personagens As classes é um bárbaro Um clérigo, um guerreiro e uma ladina Grupo praticamente full porrada Resolvo o quebra-cabeça Nem sabia que tinha um Diabo 4 morreu? Sei não, hein Leve à luz somente as almas inquietas Almas inquietas Imagino que é o que o caixão tá fechado Ou aberto, quer dizer Porque se a alma estiver quieta O caixão tá Fechado Certo? Esse aqui tá aceso já, né? Deve ser, mano Deve ser, mano Agora esse daqui Não acho que deu certo não Então eu tenho que apagar a tocha O caixão dos que tá fechado Ai, que susto, maluco Meu, a amiga não faz isso comigo Ai, que susto, maluco Eita, oh, que susto Eu tô com esse machado já que... Deixa eu atendendo Esse é o bicho que tem resistência. Matamos o morto! E essa é uma penada aqui, mano? Vingador Espectral. Parece o nome de herói. Onde está esse Vingador Espectral? Ali é um... Carnissal fudido. Sempre colocavam o Ladino no meu grupo. Até jogar de range ele virou roubado. Ele é para dano. Os dois são roubados. O Ladino pelo golpe furtivo e o caçador pela marca do caçador. Os dois são muito bons. Fora da alcance da visão do escuro. Mas é que eu deixei a galera criar os personagens. Deixei 4 subs aí criarem a classe, a raça. Deixei criar tudo. Level up eles que escolhem quando estão no chat. Eu só sou o jogador. O Ranger level 5 dá 2 ataques de range, 1 contra-ataques por atacado e 3 ataques de beijos por turno. Caralho. Roubado. Apareceu ali o palestrinha. Toma. 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 Podia também dar um Fire Breath aqui para tentar dar mais dano, mas acho que vou acertar a Mega de qualquer jeito Não, tem um Pixel aqui que acho que não acerta ela Não, todos vão acertar ela, deixa quieto Imune a frio, será que porque ela é um morto? Ou é uma mera coincidência? Aí galera, um presentinho para vocês verem Até que vai da parede, que aqui é o clérigo e o jogador de CS Beleza Não é só surdo de ação não, porque eu não sei o que me aguarda nessa frente Essa é a batalha Vou guardar o comedião aí Salve seu companheiro Ifrit Você vai morrer como o resto Virru! Foi Muito bom Magnésio, flechinha O que está escrito aqui atrás da tomba? Jô, calma Querá atirar magia brusca comandar a foto Não quero saber Se não deixou ler, não quero saber Jogo um texto gigante, como é que eu vou ler em dois segundos? Isso aqui eu não preciso de nada Não quero saber Capitando a primeira blá 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 Deixa eu ir nesse aqui primeiro, porque o outro parece que segue o caminho Pergaminho do raio ardente Olha só Olha só Uma porta secreta É, eu não chamaria de uma porta secreta se a gente vai literalmente destruir ela Mas... Cada um, cada um Pergaminho do raio Olha só Essa deve ser a escala de escala de bandido Só checando ali Dar um save game ai Pergaminho do raio, agora Você tem meus graças, aventuradores Que por? Por se tirar os indivíduos Não se lembrar os Redemers Graças a você, nós podemos ir embora agora e encontrar outra maneira Você nunca teria sido traído por uma luta? Claro que não. Uroch? Bem, eu queria a revenção, sim, mas não pela vila de morto. Espera, a revenção contra mim? Claro, a sua mãe. Ela me rejeitou, seu pai. Ele me abandonou da vila. Ele me humilhou. Eu prometi que eles iriam pagar por isso. Betrayal! Seu amigo te traiu, Ifrit. Eu disse para não confiar em Orc, mas ninguém me escuta. Vamos ser amiguinhos de Orc. Orc não se fala, Orc se mata. Vai tomar o Fireball já. Pelo prêmio de traição. Toma. Vou ficar esperto. Pelo prêmio. Nós comediamos desse jogo em primeiro, então vai ser a primeira tomada. Veterano. 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 Furioso porque foi traído. Foi neste momento que o Veterano sabia que havia cometido um erro de chegar perto. O que é que? O que é que? Você é muito sudo. Aí é foda. Só precisa doido dele. Nossa senhora. Olha, vou até usar o Surto aqui. Senão o cara vai bater na ele de graça. Vem cá, seu Orc. É um pouco clichoso. É, o dado pode ser um pouco duro as vezes. Até bem que ele jogou fogo no cara que tem resistência a fogo. A área da Sneak Attack. É, eu ainda acerto vocês todos. Vem a conquista. Fogo neles! A gente tá dando um passinho pra pegar Sneak Attack. Agora já foi. Vem pra cá pra gente pegar, acho que dá cover ali, sei lá. Ó, 20. Nossa, se tivesse Sneak Attack... Meu chapéu, ia doer até a segunda geração do cara. Todo mundo tem bola de fogo nesse grupo? Não, pô. É só o Clérigo. Domínio de fogo. Eu vou tomar um soprão agora. Pé de arrego. Pé de arrego, Ork. Pé de arrego! Você não conseguiu! Você não conseguiu. Você não é tão bom assim arqueira, só tem vida Agora acabou minhas bolas de fogo, infelizmente, mas eu tenho mísseis mágicos Eu acho que ele vai usar escudo Não usou? Ok, mas ele tem muita vida Tenta passar aqui, vai dar ataque de oportunidade Aproveitar aqui Tente matar ele Pronto Resolvido o problema Disparada até o lado do mago ali Disparada até o arqueiro E aqui, tem aqui o nosso guerreiro Espancar esse caçador aqui Espancar esse caçador aqui Espancar esse caçador Espancar esse caçador Espancar esse caçador Espancar esse caçador Vamos dar um infligir ferimentos no rapaz aqui. Já que você gosta tanto de dano necrótico, acho que é digno você tomar de volta. O dano furtivo dá muito dano. 18 de dano só no furtivo. É o terror de todo mestre, um ladino que acerta um critico de dano furtivo. Aonde você vai arqueiro? Estamos brigando. Tem esquiva sobrenatural, isso vai ser chato. Deixa eu voltar para outra arma que você está iluminada. Cadê o rapaz? Não fuja caçador, não fuja. Está vivo ainda? Todos estão vindo seu caminho. Não fui alguém. Mas não fui alguém. Não fui alguém. A Ana, Necro, Malmas! Nossa, tirou dois o dado Agora que juntou todo mundo em um é só alegria Não tem nem segredo Caraca, ela dá três ataques Permita-me retribuir, por favor Pô, mandei até frase de efeito, não pode errar a frase de efeito Obrigado A outra que foi o background do H-Menon Investigação na guarda da cidade Aí tem a sua que apareceu, mas agora eu fiz o Iná Que o cara falou que lembrava do seu rosto Mas só ficou por isso até agora Talvez seja uma dessas coisas que tá pendente de eu fazer aqui Falta aparecer só alguma coisa do Matheus, mas do Matheus também andaria ele Então acho que... Que entraria em conflito com o background do Ifrit Já acho que eu escolhi um dos dois, sei lá Não 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 Vamos lá Tá lá. 1812 de XP. É bom. Isso foi... mal. Desculpe. Aquele orca... Que arco. Foi um tempo atrás, mas acho que é algum tipo de abertura. Ok, outra chave. Tá, em teoria é aqui que deveria ter o item lá pra gente usar de encantamento. Por que eu vi na wiki. Tem um documento aqui. Já vou ler ele aqui. Inclusive acho que eu tô com outro documento pra ler que eu esqueci de ler. Encontrei o alvo. Reúno o grupo e espero atrás da necrópole. Chegaremos em breve. Terei minha vingança. Ah, cala tua boca, rapaz. Terei minha vingança. Ó, botas caprichadas. Item maravilhoso. Certeza que... Deve ter alguma coisa mágica. Estas botas são feitas para andar. Ué, não clicou no item? Amaduras de pele magnífica. Pega ai, vai. E eu estou com a impressão que o item não está aqui. Arco longo magnífico. Nossa, a gente não teve proficiência com... A gente não teve proficiência com... Com arco longo É que eu vou voltar tudo Ah, não é possível jogo Que isso, eu não ganhei nenhum item do que eu precisava Porra bicho, falaram que tinha aqui diamante das nuvens Vou até abrir aqui o link que eu estava olhando de novo Deixa eu achar aqui Eu tinha olhado aqui, os caras falaram que O meu mouse aparentemente fica na tela do jogo Enquanto eu estou Mexendo aqui No alt tab Ai 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 Hum Hum Aqui ó, coral da medusa Batalha da necropolis Talvez Talvez vai ter outra Sitequad aqui depois Talvez velho Porque está falando que é drop de um De um Sorak gigante Eu não briguei com nenhum Sorak gigante Será que é isso? Hum 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 Tudo Acho que deve ser isso velho Nossa, nunca foi tão difícil cantar um item cara Na moral Só tristeza velho, exatamente Como é que pode meu Ô capixaba, você que é o viciado do jogo ai, que aparentemente você é o mais viciado do jogo do chat, de todos nós Como que pega Como que pega diamante das nuvens, você imagina? Ou qualquer outro item de encantamento ai ali, onde farmar itens de encantamento? Porque eu não acho lugar nenhum velho Ajude-nos Bom, as minas estão abertas agora, não que tem alguma coisa lá dentro né, porque tem absolutamente nada... Desse lugar, mas... Desse lugar, mas... A expectativa estava lá em cima né Tem absolutamente nada no lugar mano Cadê a senhora da taverna aqui mano? Oxi... Lá em cima Essa cidade dá uma lagada né, eu não sei porque Bem A cidade é realmente lagada Nós gostaríamos de... Claro O que mais tem pra fazer aqui, tem alguma coisa? Tem que voltar na Fortaleza do Escudas, que é pra level 8, a gente tá level 8 agora Encontrei a base do Sul Silencioso Volte ao quadro de missões, volte ao quadro de missões Vai a embaixada que é na cidade Encontrei a do Hazan, a do Hazan não é essa? O Lorde da Nantar quer que você recupere um objeto nas ruínas da Fortaleza de Adagasteia Acredito que um dos ancestrais dele viveu por lá Encontrei alguma coisa que prove isso E leve até ele Ah, então tenho duas missões lá Mentira, essa cidade é bugada velho Podia ter descansado aqui, sem pagar um tostão Fortaleza do Escudo Teleporte? Não, vamos ao normal, porque eu tenho que ir nas ruínas de qualquer jeito, então Ai, eu tenho que comprar mais ração também, esqueci Vai dar pra ir lá e voltar aqui Vai dar pra ir lá e voltar aqui Vai dar pra ir lá e voltar aqui Dele, vamos ao inverneja Você está agora? Vale, deixa eu tentar manter os conf이는 Procure Sed. Para ir lá e voltar aqui Por aí já tem Duasjud Kalor Exatamente, viemos enfrentar aqui um vampiro roubado. Os amigos são sempre bem-vindos na guarda. Nossa, realmente está lotado de carne aqui, velho. Mas ele em si não está aqui. Recobera objetos nas ruínas da fortaleza, então deve ser ali onde os bichos estão protegendo. Se tiver algum item que dê para interagir aqui, aparentemente não. Será que é essa porta que as ruínas o cara escondeu? Porra, era aqui mesmo? E por que ficou de noite do nada, mano? Agora pronto, não é mesmo? Dá um puta sol! Tá bem que a Kamenon vai jogar logo. Aqui embaixo está iluminado por causa da tocha, então a gente só tem que iluminar ali em cima. Aí de resto, todos vão tomar dano. Aena, Evo, Malmys! Aena, Evo, Malmys! Estou com lentidão, então não vou conseguir fazer absolutamente nada. Vou só ficar aqui quietinho e dar um preparar-se. Eu estava certeza! bem que você gostaria de ir para o que acabamos com o atacante da seca. Estou bem? É muito cansado! Estou bem... Estou bem assim estou bem a ver com o celular. Estou bem... Esticando alguém com as ruínas. Guarda-se em um peixe. O que é isso? Isso complica bastante a nossa vida. É realmente complicado isso. A gente vai ter que ficar nesse cantinho aqui. Iria esperar o link, porque não tem outro jeito. Não consigo acertar a consagrada ali. Vou precisar de mais um pixel só para acertar ela. Então eu posso usar os espíritos, se bem que não dá para usar. Aumentar o DPS neles. Aqui está meia luz. Perfeito! Vamos lá! Você pode fazer melhor! Por favor, por favor! Ae! 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 Quebrado voar, velho! Quebrado voar, velho! Hummm... Também tem aqui Essa é a minha furia Cuidadinha, viu? Ai meu deus! Ainda bem que não deu lentidão no... No clérigo Senão ia atrapalhar muito a minha vida Se eu jogar duas luzes do dia É possível? Alguém sabe? Duas luzes do dia Vamos lá, esse é um aqui embaixo Que aí eu conseguiria tirar a rota de fuga dela de ficar na janela ali Não Até melhor não arriscar não, velho Manter assim mesmo Não, pior que ela não conta como concentração O que conta como concentração É os espíritos que eu estou usando É porque eu consegui usar os espíritos Se ela fosse concentração Apareceria esse igorinha aqui embaixo E como não apareceu E eu consegui soltar a outra magia Eu estou com as duas ativadas, tá ligado? Ele só apareceu depois com os seus espíritos Então por não ser concentração Talvez funcione? É, vamos ver O que a gente tem a perder? Só a luta inteira O que a gente tem a perder? Só a luta inteira É Não funciona Boa Isso é o caminho Muito luta Que o Campeão O Campeão O Campeão Ele não funciona Não funciona A Manda A Manda É O Campeão Não vai O Campeão O Campeão Ou é só coincidência você está no mesmo lugar? Por favor! Ela precisa tomar dano no bagulho duas vezes Preparar-se Apenas é o que está para fazer Aena, Evo, Malmys Receba Está sugando a vida da vampirinha ali Fazer o espectro do HB não? O espectro Pode dar dano psíquico lá? Ao menos ele está tomando dano no espírito Toda vez que ele chega aqui É o que conseguiu fazer Espírito, React e é isso Chegou perto, tomando dano de espírito Errou Luz na cara, não é difícil você acertar, minha filha Agora vai para longe, toma dano de espírito de novo E morreu Esse aqui chegou perto, morreu também Só volta você agora, amigão Agora a gente pode dar as ações de reação Aqui, se bem que eu acho que ali não vai dar os espíritos Não, acho que está sim Mas fica aqui Lá vem ele Vai dar lentidão Plow Cadê? É esse daqui, né? Matador espectral Putz, mas eu perco a concentração dos meus guardiões Aí não dá para usar Porque é basicamente meu DPS agora Não tenho visão dele ali, então vou dar uma reação de chama sagrada Aqui eu estou com o arco, então a reação já está com a distância Errou 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 também Boa Assim, tem uma coisa que eu quero comentar sobre essa luta Que não aconteceu até agora Que eu estou com medo de deixar o seu comentário e vai fazer isso Então eu vou esperar acabar Porque eu não sou besta, né? Eina Evo Malmiss É, não deu muito dano não, mas tá bom O importante é... Que conseguiu bater alguma coisa Chegou perto Plow Toma Espírito, 18 Boa Machadada, 5 Agora aqui Estei, 14 Boa, boa Vambora Só dois de dan agora A gente só precisa de dois 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 Ok, ok, ok Prepara A estratégia está funcionando Aqui é a esconde Esse esconde é um lugar que eu não consigo usar a skill Então prepara Chama sagrada Tranquilo Tranquilo, isso ainda atrapalha a nossa vida Esse aqui quietinho, velho Curtindo o momento Ele podia fugir se ele quisesse? Podia Porque eu não estou indo atrás dele Mas ele não quer, então Toma Aonde pensa que vai ganhar a conquista aqui? Então, ele não usou véu sombrio nenhuma vez Vocês viram isso? Ele não usou nenhuma vez o véu sombrio, velho Apenas reações felizes agora É por isso que a gente venceu, exatamente Porque, meu Aquela skill lá é muito quebrada, velho Não tem condições Tá, antes de eu brigar com os outros ali Deixa eu descansar desse lado aqui Pra que que eu entrego essa missão aqui? É pra dragão? Hummm Acho que não precisa entregar a missão Era só matar o cara então Sei lá É, a gente ganhou uma XP Mas faz coisa do combate Faz coisa da missão Tirei a drenagem Agora o item da outra missão Deve estar na Aqui onde está esses três, velho Vou torcer pra não ficar de dia do nada, velho Só de noite, quer dizer De dia já tá Eu não sei se vai ficar aquele grupo pra sempre, Refrut Eu tava falando com o Helly ontem, né De... Tentar achar um quarto player Esperar talvez o notebook da Mega chegar aí também Foi mais pra testar o multiplayer mesmo Que é coisa que o personagem tá salvo já Mas é assim que tá quase aí Mas vai demorar pra chegar esse note, hein? Quando que você comprou ele? Eu lembro que você comentou comigo antes de lançar o Warhammer 3 Eu lembro que você comentou comigo antes de lançar o Warhammer 3 Eu lembro que você comentou comigo antes de lançar o Warhammer 3 Ah, então faz sentido, né? A gente tinha comprado naquela época já Olá, Heorin, tudo bem? Né, dia 5 eu já tô de prontidão pra jogar esse aí Já coloquei no orçamento aqui que eu vou comprar ele Eita Natus, boa noite FIREBOLT Exatamente aqui E eu vim ver o macaco E não tem macaco hoje Ainda não É um macaco Macaco Meu Deus do céu, mano Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa em que eu vou Macaco 6d6? 8d6? Você tá louco, mano Jogar de mago Presencial Imagina jogar de mago presencial, velho Eu queria muito essa experiência Jogar de mago presencial Mestre, eu conjuro bola de fogo Beleza, rola o dano aí Pega 50 dados de d6 e joga na mesa Vlau Foda-se Que isso, cara Seria uma ninhada de carne Aparentemente é tipo um vampiro menor Então Fui pra um planeta e matei um rei robô medieval Então tá certo Vou pegar o outro Foda-se E aí Foda-se 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 Eu espero que esteja aqui o item da missão, porque se a gente estiver aqui eu não faço ideia de onde a gente estava Ui, receba 20 Ui, tomei 20 também Paralisia aí é foda Acho que é porque tem esse item aqui, com certeza que está ali Eu não tinha visto isso quando estava lá em cima Vamos ver se consigo acertar o negócio espectral lá Eu estou na sua mente, vampiro Uuu, acertei Nova condição Perguntado por fantasma Ah, você se fodeu muito amigo Quanto de dano que dá esse por turno? Nossa, acho que ela tem um pouco de desvantagem só Não sei, Helen, por que? Se eu terminar essa missão, eu vou dar uma pausa para jantar Ah Ah Ela está paralisada, mas ainda não conseguiu atacar Ah 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 É? Ah 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 É? O cara encarna o Naruto e ele não tem nem o que fazer, velho. Ele tomou 9 de dano do espírito. Não, ele tomou 19 de ciclo. Era para ele ter morrido, mas ele achou um pixel ali que ele não tem luz. Malditinho. Será que eu acerto ele? Acho que acerto. Tá brilhando. Vou confiar que acerta. Malmiss. Você deveria ter fugido. Falta só um comédia agora. Desce daí, caralho. O que? Acabou o chakra? Daí fora eu vou ter que descansar de novo porque estou com essa drenagem que reduz a vida máxima. Mas deve estar aqui a parada. É. Volte para um quadro de missões. Dois. Beleza. Acabou de chegar aqui no meu celular a chamada do aplicativo da HBO pro filme do Batman. Do jeito que eles anunciaram que parece que rebaixaram o filme. De vampiro a morcego. De vampiro a morcego. Se o cara for de vampiro a morcego você vai ver que piorou. Foda. O que mais tem aqui? Só para ver. Tá. Esse daqui. Tá. Esse aqui é na cidade. Então o único que faltaria mesmo é esse mapa do tesouro de Agri aqui. Então vamos fazer o seguinte. Não tem como eu voltar para o negócio do dragão direto? Se fosse de vampiro a Cavaleiro das Caras teria dado mais impacto. Também né. Bem melhor. Vou pegar o teleporte aqui do dragão né velho. E aí dragão. Cadê o... Ah é para o outro lado. Desculpa dragão. Eu cometi erros. A vida não vem com manual de instruções. Castro Kiflen. É o Batman... É o Batman... Eu não lembro o nome do filme. Mas tem o Batman que o Jim Carrey que fez Charada e... Ele usa a roupa do Charada clássico. Muito legal velho. É Galhofa mas eu acho legal velho. Dá para fazer um vilão Galhofa um filme bom. O filme não é bom, né? Mas ele pilou legal. Ok, campeão dos catadores. Uma caralhada de reputação que a gente ganhou, velho. Lenda viva. Aliança, lenda viva. Ok. Aí tem mais um negócio que eu tinha que ir aqui, que é... Calma aí, cadê? Embaixada Galivan. Embaixada de Galivan. É o cara que falou que ia me dar arma? Ou não? Quem vai lá? Eu gostaria de ver o Embaixador Crawley. Cancelar o negócio? Hum, segua-me. É tudo bem. Calma aí e segua-me. Eu vou ser maluco. Senior deputado do Conselho Legacy. É bom ver você também. Não posso dizer que eu esperava a sua visita. Eu subi em Belmont, na residência do Palácio. E? Ele parece que me suspeita sobre os planos de tratamento. Parece que? Ele está bastante ansioso para me pinhar. Eu não posso deixar isso acontecer. É por isso que eu estou aqui. Eles? Amém. 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 Eu não posso sugerir um curso de acção. Você só precisa plantar algo na Embaixador do New Empire. Oh. É tudo isso? Se você tem amigos no Silent Whisper. Eu posso. Uma vez que ela está em suas mãos, isso vai matar a credibilidade do nosso amigo Belmont. Parece que você tem tudo isso. Eu sempre planejo para cada contingência. Nós devemos ir. Então, essa vez, é um prazer por bem. Ok. Isso resolveu bem rápido até.